Fala galerinha do Água Tranquilo, quem tá falando com vocês é o Matheus e galera hoje vamos passar veneno lá no trigo, fazer um tratamento lá no triguinho, o Mercedes aí já tá cargado, quatro tanques de água em cima, nossa rebaixado mesmo, ó fica sempre dessa altura aqui mais menos, também tem quatro mil e quinhentos litros em cima aí, vou lá agora carregar os venenos, carregar a bomba de água e você mandar para a Roça, que é longe, demora acho que uns 20, 25 minutos para chegar lá na Roça, que é longe daqui da sede, lá onde nós temos o trigo, então galera se você não é inscrito no canal já se inscreve, já deixa aquele likezão e vai acompanhando aí que agora daqui para frente é pelo menos uma vez por semana até começar o plantio eu vou estar postando o vídeo e vou ver depois começar o plantio aí, e aí eu vou postar de repente dois ou três vídeos por semana, beleza? Então vai acompanhando aí e bora lá passar um veneninho. Tá galera, tá tudo carregado, bombas águas, veneno, manga, só partir agora, parece que tá meio com cara que quer chover, deu, tem previsão 90, deixa eu ver, 5, 6 milímetros de tarde, não é que ele não se terminar de passar tudo lá e pronto. E aí galera, tô enxergando, ó o nosso triguinho lá no fundo, tá bonito hein? Fechou bem. Já vem aqui de secada para plantar soja, já li pelo dia 20 de setembro, começar a plantar soja aqui. E aí galera, o triguinho bonito, claro que aqui vai estar mais esse pareio, né? Só pelo cheiro, meu irmão já deve ter passado aqui nessa virada mesmo. É, pois é, já passou, tá bem amassatado aqui. Tá bonito o bicho, vamos ver onde ele tá, esperar ele para vir abastecer aqui uns 10, 15 minutos e ele tá aí. Trigo que não acaba mais, longe. Aqui tem, quanto que é plantada de trigo? 27 alqueres, plantada de trigo. Tá bem alto galera, ó, tá batendo já na minha cintura. Tá bem alto, tá bem... Tá bonito já o bicho. Esse aqui vai ser a última limpa, última limpa não, o último tratamento que eu vou fazer nele. Daí não sei se tem que fazer mais alguma limpa, alguma coisa, pois só dessecar e colher o bicho. E plantar a soja de trás, certeza que eu vou estar colhendo e plantando a soja de trás. Ae, tá tudo certo. Estampa aberta já. Tem gente que pega aquela lá, primeira, depois essa, depois essas duas do meio aqui. Ele é só engatar aí embaixo ali, ó. Tem uns registros embaixo lá. Só engatar aí, ligando. Cachisco. Esperar. O meu irmão tá vindo lá no fundo, ó. Tá vindo, bicho. Agora, pra quem não conhece a nossa máquina, pra quem nunca viu esse modelo de máquina, vocês vão ver hoje, galera. Que é o Maursos Metal Plus. Que é montado, era essa fábrica, na verdade, que montava essas máquinas. É, faliu, na verdade. Nós temos, tem dois primos meu que tem, tem um tio meu que tem. Nossa família tem um monte dessas máquinas aí. E são boas. A nossa, ela é o motor, a tração dela, o motor. O motor, a marcha, é tudo de massa aí, galera. Ele tem 85 CV, traçado. É 21 metros de barra, 2.200 litros de calda. É top. Quando chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que ela é. Na verdade, eu vou fazer uma apresentação de todas as máquinas que nós temos na fazenda, algum dia desses. Já era por ter feito faz tempo que todo mundo pergunta, pra eu mostrar lá a sede e bem as máquinas que nós vamos estar fazendo. Tá vendo, bicho? Vamos abastecer agora. Descer. Não, não vou abastecer agora. Eu acho que ele vai dar mais uma passada. Meu Deus, já faz, eu acho que meia hora que eu tô esperando. Achei que mais uns 10 minutos ia... Eu ia vir abastecer. Fazer o quê? Vamos esperando, hein? Isso aí, galera. Olha a nossa máquina do ano aí. É pequena, mas é boa demais. Faz um serviço muito bom, muito toque. E aí, gente... ... E aí, gente... Tá aí galera, nossa máquina de passar veneno, nosso pulorizador Metal Plus da Ursus, 4,85, 4 porque ele é traçado, 85 que é o motor dele, 35CV. Lá vai, partiu mais uma, tem essa, depois tem mais esses dois tanques aqui. Pra passar, até umas duas horas da tarde, acho que termina. Isso aqui agora é 10 horas, isso aqui vai ter ali umas 11 e meia, mais ou menos, 11 e 40. Já tá terminando. Demora mais ou menos uma hora e meia cada tanque. Estamos fazendo, acho que é pra 12 alqueres, cada tanque. E aí galera, o que acharam da máquina de passar veneno? Já viram? Muitos de vocês conhecem essa marca, porque aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, tem bastante gente que usa esse modelo de máquina aqui. Marquinha é mais de fora, lá de São Paulo, Mato Grosso e lá pra cima, Bahia, não deve conhecer muito não. Tá bonito, Druguinho. Do lado de cá, desse lado que nós plantemos antes, mas parece que ele tá menos cachado, do lado de cá que plantemos depois. Tem um lugar que tá bem cachado, tem um lugar que tem umas boleiras que tá na área cachada. Vou colocar o caminho agora bem lá embaixo, tem um riozinho que clareliga, vou colocar o caminho lá. Fica lá uma sombra. E aí galera, entramos no meio do triguinho aqui, vou deixar o caminhão aqui, olhando que é o calçamento, vamos prender ali e deixar o caminhão aí mesmo. Tá bonito o trigo aqui. Aqui onde que te corta um riozinho que passa, vem lá de cima do Moro, faz por aqui, daí uma sanga, mas dizendo, daí deságua no rio, que o rio grande é lá embaixo, por aí o grande mesmo. Aqui é bonito, galera, essa parte aqui de baixo é... é plain não mesmo. Aqui dá gosto de plantar, passar veneno, correr, que é plain. E é longe, vai até lá no fundo. Daqui até lá, acho que dá por baixo, linha reta uns quase dois quilômetros. O meu irmão já tá lá em cima. Agora ele vai começar a fazer as curvas de nível ali, porque é naquela parte mais escura aqui. Tudo curva de nível. Vai começar agora a fazer todas as curvas de nível e vai vindo pra baixo. Chique! Tá vindo, galera, tá vindo. Tem que entrar pra dentro do mar pra não pegar veneno na cara, né? Deus o livre, pegar um veneno aqui. Não é boa coisa, tem que pular dentro do rio daí pra você levar. Tá vindo, ó. E aí 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 Chique Meu Deus, catinho Fedor do veneno mesmo E não dá pra aguentar os mosquitos Piazado do céu Os mosquitaíra, velho, aqui não dá pra aguentar Quase terminando Já esse lado, galera Falta pouco Daí vamos ir pro lado de lá O lado de lá, nove alqueire Passado aí do lado de lá Daqui a pouco o pai tá aí Traz o almoço, já é onze e vinte Menos dez, quinze minutos O pai tá aí, já traz o almoço Já almoço, já abastecei uma máquina E vou embora lá Por uma hora eu tô em casa, sossegado Já Só aí, galera Esperar a bacia Filmar mais um pouco pra vocês Ele abastecendo Partiu embora Galera, uma bacia mais essa aí E pronto Daí, né E terminemos toda Quer dizer, eu terminei Vamos ficar passando Bom, é isso aí galera Tá vazando Embora já Então Estamos terminando aqui Vou carregar as coisas Se você não é inscrito no canal Se inscreve Deixa o likezão Vai acompanhando o vídeo Vamos Compartilha aí Vamos bater os 3K De uma vez Estamos quase Não vejo a hora Pra bater já os 3K Então é isso aí galera Se inscreve Deixa o likezão E Falou Deixa o likezão